Fala galera, estamos de volta! E.M. deu uma tranquilidade, estamos de volta aí com o God of War. Vamos que vamos então começar nossos descobrimentos por aqui. Bora que bora. Vamos recuperar as coisas e vamos ver. Parece que já começa com o puzzle. Fique longe daquelas jaulas. Por que será que estão trancados? Prepare-se. Quê? Está moscando. Espero que tenha valido a pena. Tranquilê. Estar ouvindo esses barulhos é foda. Isso aqui está tenso. Eu vi que tem um bagulhinho aqui fora, né? Vou fazer alguma coisa. Ah! Abriu aqui, né? Ixi, olha os elfos, cara. Será que abriu do outro lado? Está aberto alguma coisa do outro lado. Vem aqui, Atreus. Atreus, siga-me. Ali o bicho vai pegar, aqui o bicho vai pegar. Bora, velho. Não entendo não, velho. Mano, não entendo os bichos. A flecha passaria, hein, Atreus. Já estamos meio perdidos, né? Molhar tudo. Molhar tudo. Dá até para a gente tentar ir para lá, talvez, né? Ali mesmo, né? Caraca, os elfos foram dizimados aqui, velho. Ah, então vai. Ah, então vai. Inimigo atacando. Atenção! Atrás de você! 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 Estou jogando mal, essa volta é tensa. Atrás de você! Atrás de você! Rendi! Atrás de você! Estou jogando mal. Cuidado, pai! Não há fragação. Atrás de você! Relaxa, velho. Tente na hora até chegar bem. Ah, esse é o último. Cara, essa volta é tensa, velho. Mas o importante é estar vivo, velho. Ah, o baú, normalmente as coisas são perto do baú, né? Já vi uma só, velho, parece. É ali. Aqui? Aqui. Será que aquele corredor lateral leva ao tempo? Vamos descobrir. Ah, dá pra subir. Isso, isso aqui é uma corda? Não é uma corda não, é o que você é gueta, velho. Pra cá acho que não vai rolar nada. Aqui no meio acho que dá pra gente ficar por aqui, né? É pra gente pegar o... Olhar tudo, velho. Qualquer coisa que a gente esquecer de olhar pode ser o baú lá e o baú pode ser mais vida, velho. E a gente volta nesse baú, né? É, porque se a gente vai conseguir voltar, mas agora... Você tava errado agora há pouco. Hã? Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um. Era ela. Ela se foi, garoto. Não fale mais disso. Tá bem. Não, o Tretos tá meio pá, velho. O Tretos tá meio pá, mas com certeza, velho... O garoto não tá viajando não, velho. Foi o primeiro que temos lugar aberto, né? Tá papinho. Ah, vamo imperar os caras aqui, né? Alguma coisa. Ah, não. Tá pra gente trancar ali. Oração fragmentar de Avedos. Oração fragmentar de Avedos. tá aqui é óculos escuros em 12 por cento beleza depois a gente tem que dar os up no nas armaduras lá né e aí e aí e aí e aí dá para deixar ele ali em cima né depois qualquer coisa a gente volta e aí eu não sou um pouco mais é a fã a atirar né e aí e não de volta tudo não é e voltou na tela que estava metade embora Não! Vai! Vaga a ele! Busca, Batanina! Su, Natura! Não! Não! Não há mais ele! Não há mais ele! Não consigo passar, certamente! O que é caro? Não dá pra chamar o machado, não dá pra pôr. Ah, eu cheguei aqui, pôr. Espere, garoto! Volte! Vem, 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 vem! Tá legal! Puxa, garoto! Não dá pra chamar a sensação de um machado. Não dá pra chamar a sensação de um machado. Ah! 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 Não dá para levar ao machado. É uma brincadeira! Calma, tá gastando flecha. e obrigado e muito atreus que isso não dá para passar pena que a corda da bruxa não funciona mais a senhora a área da para gente né dá para colocar não é nenhuma runa aqui velho já que é a culpa beleza beleza já dá para equipar esse aqui do zelpo Zé pode demais é e por aqui está tudo preso vai me deixar mais um senhor que a bruxa tá bem não queria que ela morresse ajudando a gente eu não sabia o que estava fazendo tá bom a bruxa ainda então o que a bruxa é que tem mais Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer Tá bom Espere resistência Certo Eu já descobri um B aqui Tem vida ali, vai ter treta aqui Tem vida ali, vai ter treta aqui Inimigos, adiante Vai, toma cuidado Ataque vindo de cima Cadê o Manodraja? Cadê o Manodraja? Aqui Eita Não tinha que ter feito isso Vamos até matar uma coisa feita de pedra Encontre o fogo fraco Inimigo atacando Não, 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 não Não tem nada de um inimigo. Não tem nada de um inimigo. Não tem nada de um inimigo. Não é bambi. Listo! O inimigo atacando! Você arrancou o pedaço dele! Podemos usar tudo aí! O inimigo atacando! Acabou! Acabou! Um aço! Deve ter mais! Acabou! Dois! 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 O inimigo está atacando! Mentira, velho! Não sai de mim, velho! Vida, vida, vida! A carinha tem que fugir. Vem! Não adianta nada. Não adianta sim. O que achou? Você vai melhorar. Se praticar. Bom, ali está. Cuide da retaguarda. Tá, mesma coisa. Não sei se dá pra fazer o que é, né? Ação do ancestral, velho. Ação maleável 5. Vida. Ana. Super baú. Nice, velho. Tempestade de New Dior, velho. Se segura e LB e RB. Mas eu preciso equipar ele, né? O que está equipado é o toque de réu. O toque de réu é bom pra caramba, velho. Vou deixar o toque de réu um pouquinho. Esse aqui dá mais dano, né? Usar mais esse toque de réu, velho. Vou deixar o toque de réu pra começar a usar um pouco mais. E aquilo ali em cima? Calma, garoto. Você já está me dando dica? Relaxa, velho. Deixa eu ver se tem um. Fá 2, o B-Corner. Ah, só tem esse. O B-Corner de Vivaldi. Só tem esse. Eu teria que decidir qual que é o melhor antes de eu começar a gastar grana pra XP pra upar, né? Será que o meu XP, a única coisa que ele upa é ali? Ou eu gasto XP em outra coisa? Eu gasto XP pra aprender coisas novas também, né? Esqueci dessa. Já dá até pra aprender, né? Legal esse aqui, hein? Vamos pro combate. Isso aqui é legal. Eu vou comprar esse aqui, velho. Nice. Você tá congelando antes. Legal. Eu sei. A ponte principal voltou. Temos que dar um jeito de subir. Matheus já veio pra cá, né? Eu já meti- Pô, acho que a luz também faz outras coisas. Talvez isso leve a gente pro alto. Nice, velho. O jogo é bonito demais, velho. E aí, jogo bom, viu? E aí, jogo bom. Olha, a porta é azul. Conseguimos. Conseguimos naquelas, ateus. Vai com calma, cara. Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida. Na verdade, eu também não. A porta não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Se ele dá uma dica. Essas portas não abrem. Olá? Não faz sentido. Pra que serve a porta, então? Olá? Opa, tem pra lá e tem pra cá. O anão de novo. Cindy? Opa! Olha quem tá aí, cara! Achou uma coisa interessante. É mesmo? Adoro coisas interessantes. Cindy, velho. Nossa! Você matou um ancestral? Sim. Foi difícil? Sim. Você só vai me falar isso? Sim. Uma distração vai cair bem. Ai, ai. Mas é bom demais, né, velho? Caraca! Mais 24 de defesa! Só que eu preciso de 3 corações ancestrais. Ah, eu não vou gastar nada aqui, não, velho. Eu vou guardar esses 3 corações ancestrais e aqui eu venho na brafoneira dos ancestrais, velho. Cascalho ancestral também, velho. Putz, eu vou dar uma guardada, velho. Vou dar uma guardada. Será que eu vou conseguir? Eu vou atrás, velho. Depois eu fico farmando esse... Olha lá! Ué, ele não tem nenhuma, velho. Às vezes, ateus podem encontrar pedras da saúde. Legal. 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 Vai gastar o aço maleável. O problema é que vai gastar 10 mil de Hexil, velho. Eu vou guardar um pouquinho, velho. Aqui é 4 de força, 6 de vitalidade, 6 único e 6 sorte. Tô fora. 4 de vitalidade aqui. Beleza. 7.500, já que a gente só vai fazer uma coisa ou uma coisa, velho. Level 2. Confeccionado e equipado, velho. Talismã. Eu acho que o meu vai ganhar um pouco de força, perder vitalidade. Aqui ainda não pode, aqui eu vou suave, velho. Chama congelada. Tô quase pra pegar essa chama congelada. Podemos esquecer você. Ah, pra evoluir vai demorar 10 anos. Cara, é o que é, né? É o que é. Esses encantamentos, velho. Esses encantamentos, velho. Eu não sei pra que que eles servem tanto não, velho. Custa mil só, velho. Vou comprar pra lembrar pra que que serve. Eu vou ter que usar ele em algum lugar, né? Eu pensei que ele ia meio que ficar automático. Então vou ter que usar ele em algum lugar. Vou vender então agora as coisas que eu não tô usando, né? Boa, velho. Pra onde você tava levando essas coisas? Isso, isso. Não esquece de respirar. Isso aqui, né? Não, pedra da ressurreição não, pô. Malu. Não, eu não tô com pressa. Eu só quero ver o seguinte... Ah, tá. Ele tá aqui, né? Chance alta de ativar um benefício como é de uma barreira protetora. Tô felizão com essa daqui. Equipado já. Agora o problema... É que seria aqui, né? Será que eu consigo equipar aqui? Não. Acho que seria na armadura e eu teria que tirar um dos meus que eu já tenho. Pra colocar esse que eu comprei agora, né? Que é o símbolo do desafio. É, eu vacilei, mas tudo bem. Vai ficar aí depois, outra hora eu venho. Vamos lá que já paramos muito. Por aqui. Tô precisando de vida. Tá, primeiro eu vou pro outro lado antes de entrar aqui, velho. Mas sim, os daqueles. Deve ter um baú Nornir por aqui. Será que não é aquele próprio baú que eu tava, velho? Mais pra frente a gente... Ah não, é o outro baú. Acho que não é por aqui mesmo não, né? Isso aqui é legal pra caramba, velho. Mais um. Ensine-nos a história, Atrius. Hum, essa é uma feiticeira. Ela se chama Groa. Ah, Groa. Agora eu sei que tinha visões. Odinho matou ela por causa do livro? Hum, esse é o outro. Cara, isso é muito legal. Esses santuários aí, velho. Eu falei, velho. Quando a gente estiver chegando perto do final, velho. Vou pegar todos esses santuários e vou, velho. Pesquisar no Google. As histórias, velho. Ei, como o Sindri chegou na nossa frente? Ele e o outro azul parecem viajar rápido. Hum. Entramos. Nossa, aqui o chicote vai extralar, né? Tipo, cair no meio da treta. Vambora? Prepare-se. Aiuta! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Pegamos todos. Ai, seu Deus. Tá jogando demais, hein, velho. Tomando muito dano desses caras, velho. Tem alguma coisa que eu tô fazendo errado, velho. As defesas estão muito ruins contra esses caras. Acho que eu vou defender menos e fugir mais, né? Não importa. Vambora, cuidado! Cuidado! É o escuro! Cuidado! 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 Não, 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 não. e respira respira tá indo tá indo feio mas tá indo devagar mas tá indo sem vida mas tá indo mas agora vai ter alguma vida né pelo amor de Deus né Uau isso é impressionante e o balos parece é bem difícil desear dos ataques e o balos parece bom e talvez com as flechas do atreus o bagulho eu acho que depois que eu zerar esse lugar vai tá tudo aberto essas paradas aí velho não é a média mas aí não tem nenhuma vida velho é para recuperar meu B rapidão velho é treta ali velho é treta ali 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 Ah! Olha lá dele velho! Perde força, mas ganha nove de poder único, velho. Caralho. Galzinho, né? Colgar-se com muito esse poder único. Isso é só nos... Nesses LB. E no... Na Fúria, né? É por lá. Ali, a luz Eles cobriram com aquela coisa Por que fariam isso? Calma, Elfo Calma, Elfo Outro Elfo luminoso O que ele está fazendo? Oh, não Por que estão matando ele? Ele não fez nada Não faça suposições Está vendo apenas o fim da guerra, garoto Não sabe o que levou a isso Mas ele nem se defendeu Foi a escolha dele Nós fazemos a nossa Caraca, o Fritos é meio velho Verdadeiro, né? Fase Amor Chegar ajudando? Bora É o futuro Lista Estou pronto Ataque vendo de trás Lista Tudo certo Lista A luz está próxima Procure um jeito de entrar Quando ele gira a arma Está prestes a convocar mais Quando ele girar essa porra Desse arma Aquela velha Parece aquele mesmo esquema do outro Parece aquele mesmo esquema do outro Deu certo Olha, mais pontes de luz Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Tô andando devagarzinho Só pra ir recuperando o B ali Nós temos uma pedra da ressurreição, né? Mas fala que eu volto com pouca vida Continue atento Pesadelos Cuidado com eles Cuidado com eles Tão de praia agora Isso aí não Vamos jogar sério Vamos jogar sério Isso aqui, Atreus Vai, toma cuidado É bem feito Inimigo atacando Atende você Cuidado com eles Eita Acho que você pegou ele Hum, como vacina Eu tô guardando essa fúria Achando que vai ter um chefe, velho Cara, era pra eu ter um chefe daqui, velho Já parece ter muito mais vida Você tá restaurando os caminhos Cuidado Devagar, Atreus Vamos devagar A gente não tá com muita vida A gente não tá com muita vida Mas a gente vai Opa Aí sim Caraca, que da hora isso aqui, velho O Atreus vai que vai, né? Vai lá descobrindo tudo O que tem por aqui? O que tem por aqui? Fazer um Claro que a gente vai fazer, né? Tem uma parada doida aqui Ah, tá Atenção de onde ele vai parar Mas como é que a gente vai fazer todos de uma Dá pra fazer esse e esse junto Dá pra fazer esse É, parece difícil demais Talvez a gente ache a luz em outro lugar Não Espere um momento Talvez a gente ache a luz em outro lugar E eu falei Não, espere um momento, velho Primeiro se dá pra, tipo Beirar Viu? É muito difícil Vamos indo Ainda não Vamos lá, velho Vamos lá Vamos olhar pra tudo E vamos ver tudo numa Numa visão Mais digna Todos é impossível a gente pegar Com o mesmo bagulho, velho A gente tem que pegar Se algum A gente consegue deixar parado, velho Esse aqui só faz alguma coisa Não, ele também volta Quando eu voltar o machado Ele vai voltar quebrando Olha, ele vai voltar por algum lugar Quebrando algumas coisas Mesmo assim não vai dar pra pegar todos, né? Máximo daria pra fazer isso aqui, ó Pegar esses três Opa Opa É de três em três É de três em três Pô É de dois em dois Aqui, ó Nice Nice Agora é os três aqui, pô Ó Ó Queto Não acreditou, velho Um monte de Prozélia aí Enquanto eu tava Tentando fazer, velho Acho que a gente não devia estar aqui Queto Bora Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste Maraca, velho Sempre muito pragmático Sempre muito pragmático Foi por pouco Não se afaste de mim, garoto Nem precisa me falar isso Eca É tão Grudento Inanuna Mais um Pra trás Tem uns bichos ali embaixo É isso, velho Vamos Sim, estamos perto Mas vamos tomar cuidado Entendeu? Luz de off-line, velho Ah, agora vai ser chefão Pensei que aquele coração lá Ancestral lá Aquele bicho de pedra Lá já Ó lá Tem uns bichos lá Dá pra tentar acertar Tem vários bichos, né? Pô, aí é complicado, hein? Ali, esteja pronto quando cair Temos que ser rápidos Tá É, meu, velho Não tô conseguindo jogar, velho Pule, garoto Cuidado Aí vem eles Fique atrás e proteja os lados Sim, senhor Sim, senhor Continua atirando, garoto Eu abro caminho Redonda o tempo entre cada disparo E aquela história de fato não precisam São muitos, ó Você não vai errar A vantagem numérica se perde no caminho estreito Concentre-se Vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu quero... Fique... aqui. Só use em último caso. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Mesmo assim. O que é isso? Também não sei. Opa, dinheiro? Dinheiro, dinheiro? Não sei. Você tem que voltar. Me deixou sozinho, Atreus. Sozinho com ele. Ele quem? Siga a luz, velho. Ele sempre se vai. Ele nunca tá aqui. Ele não me quer. E nunca vai me querer. O que você tá falando, Atreus? Tô cuidando de você, velho. Nossa casa, velho. Eu não o conheço. E ele não me conhece. Nem parece que ele... Eu sou forte. Sou esperto. Não sou o que ele pensa. Eu sei das coisas. Ele não fala comigo. Não me ensina nada. Devia ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. Caraca, eu atreus falando com a mãe dele, né? Só que... Não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Caraca, velho. E aí, Krayt. Você vai ter que, né, mano? Se ele tentar... Colocar um sorrisinho no rosto de vez em quando. Mas se ele não tentar... Volta, por favor. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Isso já aconteceu, né? Duro, velho. Duro, velho. Olha a trilha sonora, velho. Vem. Espere. Volte! Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei. Você tava preso ali. Eu esperei, esperei, e você não saía. Então eu puxei você. Garoto! Foi só por um! Um ca... Momento. Oh, louco! Não! Você ficou lá por muito... Muito... Tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou... De novo. Você nem liga. Eu. Fala a verdade, porra! É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Sim. Olha, a saída é ali, mas não tem luz pra fazer a ponte. A gente tá preso, e a corda de arco da bruxa é inútil. Garoto, o arco. Segure. Você adquiriu flechas de luz, espalha em cristais de luz para infundi-las com a luz de offhand. Beleza. Temos três. Espalha com sabedoria. Ao meu sinal, solte a flecha na pedra. Deu certo. Agora podemos voltar. Vamos. A escada tá bloqueada. Tendo bem curioso já, velho, a história desse game, velho. Tem um cristal de luz lá na frente. No chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota. Ah, mano. Duas, né? Uma a gente iria... Pra lá. Não sei talvez o que teria. Talvez aqui nem dá pra atirar. Opa. Aqui é só pra pegar baú, né? Eu fiz um bagulho de tipo, o mais perto não deve ser o mais importante. Então a gente faz o mais perto do primeiro. Beleza. De novo, né? Esse coração fragmentado aí. Porra nenhuma, né? Só fragmentou. Retirou. Batiu, passou. Tranquilite, tranquilite. Colocou. Vai, garoto. É, mas aí, garoto. Porra, garoto. Ah, se eu mirar e já... Pode, garoto. Vai, garoto. Passiva final, velho. Vixe Maria, velho. Vixe Maria, velho. Olha lá. Olha lá qual que é. Vixe Maria. Se passar, passa. Pior de passar, ele passa. Se eu passar e usar ele para voltar, isso vai certo. Falta quadradinho. Nada. Até que tem as pontes ali. Tem algo aqui, né? Dá para fazer isso aqui agora, velho? Vai! Passa a ser inteligente, velho. Passa a ser inteligente! Física, ângulos! Se eu estou aqui e o bagulho está vindo pelo lado, dá três passos para o lado, velho. Vamos lá. Vamos lá, Tails. Esse é uma Coelho. Ou-da-de-ora! Ou-da-de-ora! O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Pior aqui. O que ele deve ser? Amém. Ah! É bastante o atreus aí nesse rolê, velho. Pila, velho. Puzzle atrás de puzzle, velho. Até que enfim. Vou acender o cristal se você achar um ângulo. Ah, vamos voltar para cima. Vamos escalar aqui. Ah, depois que a gente pegar uma bagulha. Ah! 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 Vem pra cima, vem pra cima, eu quero que vocês perdem. Vem pra cima, vem pra cima, eu quero que vocês perdem. Caramba, dá pra aprimorar a flecha de luz, velho. As flechas de luz causam mais dano de atordoamento. Gostei, velho. No final desse episódio eu vou dar uma parada pra fazer o farm total aqui, velho. Ver se tem mais coisa pra dar um update, velho. A gente veio de baixo, né? Então qualquer lado serve. Os atreus tá querendo ir pra cá, né? Vai numa quieta. Os dois vão dar no mesmo lugar. Tá bloqueada também. Caramba! Cadê o bicho? Cadê o bicho? Desenha, trelos. Caraca, tão melhorando. Pra que a gente tiver bom, acaba essa parte dos elfos, né? Aí vem outro bicho que a gente vai ser horroroso. Um amplo ataque em arco? Ah! Parece ser melhor que o toque de réu, velho. Vou testar? LB e RB, gostei. Parece que eu consigo jogar de longe também. Ah! Ele veio pra esse lado, mas era pra ir pelo outro. É brincadeira, hein, atreus. Na verdade, era pra ir pelos dois, né? Fazer também. E aí, velho. Já vim pra cá, velho. Eu já vim pra cá. Tô perdido, velho. Eu já vim pra cá. A gente voltou pra cá. Não vai dar nada. Aí nós viemos pra cá. Eu já vim pra cá. Ele não tava isso aqui antes, né? Nem ferrando que isso aqui tava antes, né? Aonde você vai com isso? Vendo, não? Cara, se vier um chefão, agora nós estamos... Vai, e ali, que ali, cara? Opa! Garoto. É aquele lá pra ele aprender a ler. O novo conhecimento. Beleza. Ah, não. Não é. Isso aqui acho que é só outro bagulho. Marcos de conhecimento. Acho que essas runas aqui, né? Com que ele tá aprendendo a ler, velho. Não, isso aqui foi isso que ele já leu, velho. Eu não sei. O importante é ter um novo conhecimento para o nosso querido atreus, velho. Que vai traduzir todas as paradas que a gente não consegue. Ah, olha. A porta azul que não é porta. Tem um vaso de areia. Mas, como é que eu vou alcançar? Ah, beleza. Parece que tem que pegar lá embaixo e trazer aqui pra cima, né? O que basicamente parece nesse momento. Só ver pra onde que leva isso aqui, nós. Nos leva aqui pra cima. Pra cima a gente tem uma visibilidade legal. Visibilidade talvez pra ver se a gente encontra alguma coisa. Mas, inclusive, a gente não abriu nenhum dos baús aqui ainda de off-high, né, velho. A gente vai ter que dar uma tryhard... Opa! Um nós já achou. Ixi, deve ser aqueles lá que tem que bater nos três rápido, velho. Por um lado é bom, porque a gente sabe que todos estão perto, velho. Pode ser. A gente sabe que todos vão ter que estar meio que no mesmo raio de ação, vai. A gente ganhou alguma coisa pra subir aqui. A gente ganhou uma boa coisa pra subir. A um a gente já viu que tá pra lá. Outro... A um tá aqui. Outro estão... Segueta modion. Segueta modion. A outra tá aqui. Dois. Calma, velho. Calma, galera. Que isso, velho. C, R. Só falta o N, velho. O N tá mais pra cá. N. Ah, como é que vai ser a rapidez aqui? Jogatina vai ser... Bateu, trouxe, vai... É o que tem que fazer, acho, né? Tem ordem, velho. CRN deu errado, né? Não tá dando tempo ideal, velho. Não tá dando tempo ideal, velho. Ah, dá pra eu fazer... Vé, velho. Será que é isso, velho? E dois. Mas vai dar quase ao mesmo tempo, velho. Não dá nem pra... Daqui é horroroso. Daqui não dá nem pra... Tá aqui até dá pra tentar, velho. Se a gente acertar aquele lá atrás... Não faz sentido isso aqui, velho. Começar nesse... Bate nesse... Nesse não dá pra bater. Tá, se a gente bater nesse linha aqui pra dentro... Não, dá pra bater nos dois aqui. Aí bate no N depois, né? Faz isso aqui, ó. Merece ser vida, hein? Merece ser vida. Tá. Três de três na Púria. Púria máxima aumentada. Legal, legal. Vem de aprendendo, velho. Vem de aprendendo. Agora eu não sei como é que nós vamos tacar ali, vai. Isso aqui é chatíssimo. Nós estamos aqui faz um tempo. Vamos fazer isso aqui agora, velho. Que puzzle, velho. Será que lá de cima eu consigo? Não. O galho vai voltar por aqui. Aqui ele atravessou. Por que ele não atravessa aqui também, né? Só pular, meu amigo. Se eu tirar aqui, não vai dar pra colocar ali de prima, né? Apesar de nerd. Que daria, né, crentes? Daria, né? Acho que vai ter que ser lá de cima mesmo, velho. Brincadeira, velho. Será que vai? Vai. Esse jogo não tá pra brincadeira, velho. Esse jogo não tá pra brincadeira, velho. Agora você pode alcançar o vaso. Aham. Ele pode alcançar. Aqui vai alcançar por aqui. Aqui, né? Aqui. Bora dar. Beleza, hein? Que beleza! É um gamer, velho. O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Vá em frente. O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigmas retivos. Gente, inteligente é preso. Então, toma a porta mesmo. Não. São os elfos. São os elfos. Ótimo. 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 O que ele quer agora? É uma malandragem. Eu odeio esse cara. Ele vai voltar. Bater, o barco não é aqui, cara? O barco não tá aqui. Ainda tá do outro lado do lago. Então vamos fazer o caminho de volta. O elevador. O barco sempre sabe de algo. A gente tem mesmo que descer aqui de novo? Você viu algum outro caminho? Não. Então? Como que vamos, velho? Esse episódio vai ser um pouquinho mais longo. Mas, velho, eu quero tentar pelo menos ficar mais perto do barco, velho. X-Silver. Ainda tem luz. Se vire. Ah, essa bicha chata passar aqui. Ah, essa bicha chata. Ah, essa bicha chata. E aí 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 E aí